Radar na Agro, seu informativo semanal do mercado agro. Internet no campo pode elevar VBP do agro em 100 bilhões. Atualmente, apenas 30% das propriedades rurais brasileiras estão conectadas via satélite, rádio, 3G ou 4G. A falta de cobertura limita o acesso dos produtores a maquinários mais tecnológicos já existentes no mercado e que proporcionam maior eficiência na produção. O Ministério da Agricultura possui uma proposta de criar o programa Torres Rurais, em que o objetivo é ampliar de 30% para 48% a área rural do país conectada. Se essa cobertura chegar a 48%, o incremento no VBP é estimado em mais de R$ 1 trilhão. Chuvas no Paraná destroem lavouras e infraestrutura rural. Fortes chuvas que atingiram o Paraná. Nos últimos dias, causaram estragos nas lavouras e na infraestrutura rural em diversas regiões do estado. As lavouras de trigo e cevada foram as mais afetadas, inclusive, colocando em xeque a produção de cevada, que já apresentou menor volume de produção e queda na qualidade para a maltaria. Além disso, plantações de soja, milho e feijão, que estão em fase de semeadura, também foram danificadas com o alto nível de precipitação no estado. Preço ao produtor do leite registra quinta queda mensal consecutiva De acordo com o levantamento do CPEA, o preço médio mensal do leite cru, captado por laticínios, registrou a quinta queda consecutiva, caindo 9,08% de agosto para setembro de 2023. Essa queda resultou em um preço médio de R$ 2,05,09 por litro, na média Brasil líquida. Essa queda é atribuída ao aumento da disponibilidade interna de lácteos, importações ainda elevadas e um consumo interno altamente sensível aos preços. Suspensão de tarifa do Egito deve beneficiar frango do Brasil, diz ABEPA. Comunicado divulgado pelo governo egípcio diz que a tarifa MFN, válida para todos os países, que era de 30%, foi zerada para frango inteiro. O Brasil se beneficiará com a nova medida. Esse é o principal produto enviado para o Egito. Acredita-se que o frango brasileiro ficará mais competitivo, complementando a oferta local, que tem sido impactada pelos efeitos da influenza aviária em seu território e dos aumentos dos custos de produção. Semeadura da soja atinge 40% da área esperada. Segundo o relatório de monitoramento das lavouras realizado pelo CONAB, a semeadura da soja já chegou em 40% da área esperada. O estado do Mato Grosso, apesar de atrasado em relação à safra passada, é o que está mais avançado no plantio, atingindo 70%. O milho já foi semeado 37,2% do previsto no país, com destaque para o estado do Paraná, que já semeou 90% do território. Legenda por Sônia Ruberti